Galera, chegou pra mim lá da Banggood esse fone aqui, tá? Esse fone é da SOMIC, o Stinko GX501 Eu já testei headsets da SOMIC aqui no canal há bastante tempo E eu gosto muito dos headsets da SOMIC, por sinal Eles têm ótima qualidade de áudio, construção e preço muito bom Temos borrachinhas aqui dentro da caixa, padrão, né? Pra seu ouvido aí Cabo de pusei pra carregar a casezinha do fone Vamos tirar isso aqui Cara, tem bem o estilo gamer mesmo, né? Olha só essa case, velho, que legal Deixa eu tirar esse plástico, velho, aqui Olha só que bonita essa case Show de bola, hein, galera? Muito diferente, olha só a parte interna dela Muito, muito bonita Os fones estão aqui dentro da caixa ainda Tá? A gente tirou ele ali, vamos pôr pra carregar aqui Ele indica que o lado direito carrega do lado esquerdo Beleza? Estranho isso, mas é assim E o lado esquerdo carrega do lado direito Bom, aqui na parte de trás fica a entrada pra o cabo O imã dele, né? Prende bem forte Tanto é que se você virar aqui e balançar Ele não vai abrir, tá? Não vai cair os fones aqui de dentro Esse aqui é o efeito que ele faz quando tá procurando algum dispositivo, tá? Logo que você abre a caixa, ele já começa a procurar Vamos conectar aqui o fone, né? Aparece aqui, ó, GX501 Ó lá, conectou Já começou a ficar branco, só sem piscar Pronto, acredito que aqui ele já esteja pareado Deixa eu botar qualquer coisa pra tocar aqui Tá tocando já assim Tá tocando, deixa eu ver se do outro lado tá tocando também Tá assim, dos dois lados, tá? Tem funções touch aqui pra você dar pause, play, mudar a música Tem um modo game, né? Que diminui a latência pra você jogar aí E talvez ter menos delay, né? Na hora de jogar Vou testar isso direitinho E volto aqui com feedback pra vocês aí Não sei se hoje ainda, amanhã, depois Enfim, no vídeo vai ficar na mesma hora pra vocês, beleza? Olha só que bonito, velho Fone é bem legal A qualidade de construção aqui do fone é bem legal É plástico, tá? Mas é um plástico bem duro, tá? Ele não passa mesmo a sensação de que vai quebrar nem a pau Muito bem construído, tá? Os ledzinhos aqui também eu achei bem legais Fala galera, de volta pra vocês aqui com o SOMIC GX501 O headphonezinho gamer aí Da SOMIC que eu vou te falar a verdade Gostei demais Pela primeira vez na minha vida Eu testei um fone intra-auricular Que realmente funciona o modo gamer A ponto de não te atrapalhar jogando Eu tive uma experiência parecida Praticamente idêntica, pra ser sincero No AirAux AAR1 Porém ele é um fone on-air Um fone grande Às vezes não é tão legal Pra você carregar pros lugares Já esse aqui eu tive a mesma experiência Jogando com uma caixinha desse tamanzinho Que você pode carregar pra qualquer lugar Muito legal E assim, pra você ativar o modo gamer dele Ele tem dois modos O modo pra música e o modo gamer O modo gamer você ativa dando três toques, tá? E ele vai começar a piscar o led vermelho Indicando que ele entrou no modo gamer Vai falar uma voz também no seu ouvido Né, gaming mode Porém, é uma vozinha bem Parece uma voz de uma chinesinha Que gravou um áudio no celular E colocou ali, tá? É bem pebinha Mas ela fala lá Gaming mode E entra no modo game E quando você clica três vezes de novo Ele entra no modo música, né? Aí fala music mode E aí você começa a ouvir com Um delay um pouquinho maior, tá? No YouTube você consegue ver Com um delay quase zero No modo música Porém no modo gaming, né? Ele fica com um delay zero mesmo Zero no YouTube Parece que tá pro cabo E pra jogar também O delay é praticamente nenhum É muito bom mesmo O delay desse fone, cara É o melhor entra Que eu já testei nesse quesito E sabe o que eu fiquei mais impressionado? É que esse fone Ele não usa chipset da Qualcomm Beleza? E os outros que eu já usei da Qualcomm Que prometiam ter uma latência quase nenhuma Me decepcionaram, tá? Realmente Eu ainda percebia um delay ainda Jogando E esse daqui tem um chip da AudioWise Que é uma empresa taiwanesa Tá? 5.0 Bluetooth 5.0 E realmente me atendeu muito bem Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui Com toda certeza absoluta O Bluetooth desse fone Foi o melhor Bluetooth Que eu também já usei Em um fone intra-auricular, tá? O Bluetooth dele é praticamente A mesma capacidade do Bluetooth Da minha Boombox, mano Eu juro pra você A Boombox eu posso carregar ela Pelo terreno inteiro da minha casa Que ela continua tocando Mesmo que o meu celular Tá já na mesa da cozinha, por exemplo E com esse fone Eu consegui fazer exatamente a mesma coisa Sem ele falhar absolutamente nada É muito estável a conexão Tá? Desde que você tenha Bluetooth no seu smartphone Compatível com as últimas tecnologias Tá? Pra acompanhar o fone Então realmente O fone é muito bom nesses quesitos Cara A duração de bateria dele Vai variar de acordo com o modo que você tá No modo de baixa latência No modo de game Ele vai utilizar mais bateria Então ele vai durar em torno de umas 3 horas e meia Você usando nesse modo Você pode usar ele pra ouvir música Pra assistir vídeo Pra jogar Não importa Tá? Você Ele só vai diminuir a latência Beleza? A qualidade do áudio Vai ser a mesma Então se você deixar no modo música Quando você não tá jogando Ele vai economizar bateria E vai durar mais Tá? Você vai conseguir ouvir em torno de umas 4 horas e meia Mais ou menos aí De música No modo de música normal Acho que o fone Ele deve trabalhar O chip, né? Deve trabalhar em uma frequência Talvez um pouco maior de processamento Pra que não haja delay Talvez seja isso E acaba consumindo mais bateria Beleza? Cara, esses fones Eles ficam muito bem presos No seu ouvido Só que eu não gostei Assim Pro tamanho do meu ouvido Traz uma coisa particular A borrachinha que veio de fábrica Já não ficou muito boa Ela ficou um pouco grande Aí eu peguei as que vem Junto no pacote Que eu já mostrei pra vocês E coloquei Troquei E aí encaixou muito bem no ouvido A primeira tava muito grande Tava um pouco doendo Um pouco o ouvido Já quando eu regulei pra outra Ficou filé E ele não fica caindo do ouvido Ele se encaixa muito bem Tá? Sem problema nenhum O fone fica muito bem Encaixado Ele não vai cair E eu não vou ficar balançando minha cabeça Igual eu balancei em alguns vídeos aí Senão eu vou acabar ficando meio bruta Tá aí, ó Muito bem encaixado, cara Fica muito bem encaixado E confortável De acordo com a borrachinha correta Que você colocar aí no seu ouvido É claro Tá? Show de bola o fone, velho Bom, a praticidade é muito boa, né? Porque ele tem tipo C Então você pode carregar ele Com o cabo do seu smartphone Mesmo que tiver aí Ou com a powerbank De alguma pessoa Muito simples Hoje em dia o padrão é tipo C Então é mais fácil você encontrar Um cabo tipo C Do que um micro USB Né? E isso facilita bastante Gostaria muito que ele tivesse Carregamento sem fio Mas infelizmente não tem Mas, velho Vou te falar Eu achei os fones bem legais mesmo E a SOMIC, né? Mais uma vez Me deixando surpreso Com a qualidade dos produtos dela Em relação ao som dele A qualidade de som é boa Tá? Ele tem graves pesados Um volume muito alto Bastante agudo E o agudo é até na medida, tá? Tem agudo bastante Mas não é aquele agudo Que agride o seu ouvido Isso que eu achei muito bom Bom, o microfone dele Tem cancelamento de ruído Pra quando você tá falando, né? Não sair tanto barulho externo É tanto pra quando você tá jogando Quanto pra quando você tá fazendo Uma ligação aí Alguma coisa do tipo Vou deixar um exemplo Pra vocês aí Feito em ligação Beleza? E vocês me dizem nos comentários aí O que vocês acharam Fala, galera Tô fazendo um teste aqui De gravação de áudio Na chamada Com o headphonezinho O SOMIC GX501 Bom, teoricamente Ele tem cancelamento De ruído, tá? Então se tiver algum som Ou algum ruído externo Ele vai diminuir Esse som Tanto pra chamada Quanto pra Tipo, se você estiver jogando E estiver conversando Com alguém Beleza? E é basicamente isso, cara Esse fonezinho É muito legal mesmo Geralmente eu vendo A maioria dos produtos Que eu testo Mas esse aqui, cara Eu vou ficar com ele Porque, assim, geralmente Eu utilizava Pra quando eu tava jogando Um fone com um cabo Que era o HP2 Depois eu testei o R1 E eu ia ficar com o R1 Porque, assim Ele funcionava muito bem Pro Bluetooth Porém, esse aqui é mais prático, velho Eu posso carregar pra qualquer lugar Ele é mais caro, obviamente Mas Eu posso carregar ele pra qualquer lugar É fácil de você carregar ele de novo Você pode carregar ele umas 4, 5 vezes Com um casezinho aqui No total, ele dá umas 17, 16 horas De play, né? Total Com uma bateria disso aqui Então é muito prático Numa viagem Em alguma coisa Muito mais carregar um fonezinho Desse aqui Do que levar um fone grande Né? Então Infelizmente Quem tava pensando Em comprar esse aí Na minha mão Lá no Instagram Infelizmente Que eu não vou vender, não Mas é isso aí Se você quiser comprar um desse aqui Traz de lá da China Igual eu trouxe Tá? Na Banggood Eu trouxe ele da Banggood Não foi taxado Aproveita que tá rolando aí Promoção de frete grátis Pra fone de ouvido E já compra logo o seu Pra ir adquirir Porque vale a pena demais Assume aqui com mais um produto Que eu gostei Tamo junto Fiquem com Deus Segue a gente lá no Instagram Arroba canal TechOS Se você não segue ainda E se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Deixa o seu like Compartilha Valeu? Tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima